E aí, Macaé, os terminais de ônibus estão abandonados pelo poder público. Moradores da cidade estão se queixando e muito da falta de manutenção dos terminais. Um deles não tem nem iluminação. Vamos ver. O forro não existe mais. O banheiro não tem torneira e luz. E a manutenção não passa por aqui há muito tempo. Isso sem falar na iluminação pública, que não funciona há mais de um mês e tem facilitado bastante os assaltos no lugar. Essa é a situação do SEAB, um dos terminais de ônibus de Macaé. Não temos segurança. Os horários de ônibus não são cumpridos. As pessoas estão revoltadas porque não tem uma segurança que a pessoa vem de madurada à noite. Já teve assalto. Já teve uma pessoa que tem tentativa de morte aqui dentro. Teve uma pessoa que já foi morta. Então nós estamos a ver na vida. A situação já se estende há mais de dois anos. E mesmo com todos os problemas, o terminal continua aberto à população sem nenhum tipo de aviso, isolamento ou reforma. Tudo já foi relatado na Câmara de Vereadores. E até a Prefeitura de Macaé já recebeu várias reclamações. Mas até agora, nada foi solucionado. O terminal central não está muito diferente. A superlotação de todos os dias também dificulta muito a vida de quem depende do transporte público. Não tem condições. A gente não aguenta você na hora do pico, das pessoas que vêm do trabalho, quando em termos de 5, 6 horas, lotado. E eles vão botando gente para dentro. Vão botando gente para dentro. E as coisas não funcionam. Tchau. Tchau. Tchau.